O espaço do Visio Arena na Feira de São Mateus recebe esta tarde a apresentação do livro Os Fantasmas Não Dormem, da jovem escritora viziense Mariana Almeida Marques. O livro tem como tema as doenças mentais. Como é que é estar prestes a apresentar o seu livro, o seu primeiro livro, aqui na Feira de São Mateus? Bem, é sempre, obviamente, um momento muito especial, até porque é a apresentação mais, digamos, oficial que eu faço a seguir ao lançamento. E depois, aquilo que eu pretendo dizer e pretendo transmitir com a apresentação deste livro é também muito especial e importante para mim. Portanto, é sempre bom poder divulgá-lo ainda mais, sobretudo, obviamente, nesta Feira de São Mateus, que tem a relevância que tem, a importância que tem para Viseu. Tendi a oportunidade de perceber que é um livro que tem um tema difícil de abordar. Como é que quer nos explicar um bocadinho como é que surgiu a oportunidade de escrever este livro? Eu achei que havia, de facto, essa necessidade, que há um estigma enorme na sociedade e sempre houve, relativamente às doenças mentais, que não se fala. E depois achei que eu, tendo 17 anos, fazia todo o sentido a representar a minha geração e gerações próximas e poder fazê-lo. O livro não é científico, portanto, não fiz grande pesquisa científica, mas, de facto, é muito cru, é muito real. Senti mesmo a necessidade que as pessoas pudessem, lá está, largar um bocadinho os horizontes e falar até mais sobre isso, que é isso que nós precisamos. O que diz por a Feira São Mateus também a se dedicar a estas causas e promover também quem é de cá? Sem dúvida. Eu acho que é fundamental nós promovermos, quer na literatura, quer em todas as áreas, as pessoas que são daqui de Viseu e que, de facto, pretendam deixar uma mensagem ou deixar uma marca. E, de facto, ter esta ajuda de certas entidades é fundamental. Sem elas era difícil nós conseguirmos chegar até um certo público. Portanto, é, de facto, ótimo. A Mariana tem, com esta publicação, um acto de talento, um acto de criador, mas também um acto de persistência e um acto curado. Merece o nosso reconhecimento por isso, a nossa atenção por isso, mas também a nossa inveja por isso. O trabalho faz muitos desistir. E há muito trabalho na escrita. A Mariana é hoje já um talento promissor, muito promissor na escrita de educação, que merece ser seguido pelos seus amigos, por editores, pela comunidade de leitores, pela sua cidade. Mariana, muitos parabéns por esta obra. Ficamos, sobretudo, muito expectantes pelo que irá seguir.